É o Grupo Reaviva que tá chegando de novo, que tá alegando o povo, agitando a gauchada. Tá bom? Nós do Grupo Reaviva vamos estar lá com a banda completa, fazendo essa grande festa, junto com você, no jantar dos casais Galdério, na Igreja Lagoinha de Canoas. Nos encontramos lá! Contando a sua história, até a volta de Jesus nós cantaremos.